Tudo tem início há três anos, onde um grupo de caçadores lutava contra monstros com formato de insetos. Nisso, um dos homens afirma que se esse lugar for tomado, toda a tropa deles entrará em colapso. Enquanto todos lutam, um dos caçadores fica em choque com aquela cena e de serem capazes de lutar contra esses inimigos. Então, outro caçador sofre o ataque de um dos insetos. Porém, Byung aparece para ajudá-lo e o regenera com magia de cura. E, de repente, os insetos avançam para cima dele também. Mas, um outro caçador os ataca com a sua magia. Em seguida, surge uma tropa de caçadores Rank S. Nisso, um dos Rank S se vira para Byung e afirma que ele está muito à frente dos outros. Porém, ele diz que gostaria de ter salvado ainda mais pessoas. Então, ele se desculpa por isso. Mas, logo em seguida, um outro monstro surge, interrompendo a conversa deles. E, ao vê-lo, o caçador diz que ele não deve ser o chefe ainda. Então, o outro Rank S pede para Byung cuidar dos feridos. Nisso, os dois outros caçadores partem para o ataque. E Yong-ho abre um buraco na criatura, acabando com ela rapidamente. Mas, logo ao fazer isso, aparecem outros vários monstros. Então, Yong-ho e Yong-seul se preparam para a verdadeira batalha. Enquanto isso, um outro homem os observa de longe. E nota que os caçadores Rank S chegaram bem a tempo. E ele, então, atinge os monstros com a sua magia de fogo. E manda seus homens derrotarem todos eles. Nisso, o anime nos explica um fenômeno que ocorreu há mais de uma década. Onde portais que se conectavam para uma outra dimensão diferente, apareceram de repente no mundo. Dando origem a inúmeras esferas mágicas e monstros. E ao tentar atacá-los com armas convencionais, os humanos fracassaram. Pois somente aqueles que despertaram as suas habilidades especiais são capazes de combater essas criaturas. E eles são chamados de caçadores. E com base em seus poderes mágicos, eles são classificados como S, A, B, C, D e I. Porém, uma vez que eles foram despertados, suas habilidades não serão mais desenvolvidas. Independente do quanto tente mudar isso. E bem, três anos depois, nos dias atuais, os caçadores se preparam para uma missão de ataque. E então, um conhecido de Kim vai até ele conversar. E comenta que eles já não se veem há um bom tempo. Nisso, Kim diz que não imaginava vê-lo ali. Afinal, ele não sabia se seu velho amigo ainda era um caçador. Então, ele explica que a sua esposa está grávida. E por isso, ele precisou voltar a ser um caçador. E Kim explica que se a missão de ataque for bem-sucedida, eles irão ganhar muito dinheiro. Mas o seu amigo diz estar inseguro contra suas habilidades. Afinal, ele ficou um bom tempo afastado do trabalho de caçador. Além do mais, ele não é tão forte. Enquanto isso, Sun dá as caras por lá. E Kim pergunta se ele anda se alimentando corretamente. E Sun diz que sim. Mas logo segue o caminho sem puxar muito assunto. Nisso, o amigo de Kim pergunta o porquê de todos os caçadores estarem o cumprimentando. E Kim explica que ele se juntou aos caçadores após a saída de seu amigo. Porém, ele é considerado o caçador mais fraco de todos. E isso deixa seu amigo confuso. Pois ele achava que o garoto era mais forte. Mas Kim relata que uma vez, Sun se feriu após entrar em uma masmordeã que é. E isso o torna um excelente candidato ao rótulo de caçador mais fraco. E Kim afirma que se até esse garoto foi chamado, certamente será uma missão muito fácil. E para evitar serem ouvidos por Sun, os dois decidem encerrar o assunto por ali. Mas o garoto ouviu tudo mesmo assim. No entanto, ele aceita que tudo o que foi dito é uma verdade inegável. E ao andar um pouco mais, eles barrem de O-Rê. Que pergunta o porquê dele estar ferido outra vez. E Sun informa que eles irão para uma missão juntos novamente. Mas ao vê-lo desviando o foco do assunto, ela manda falar logo o que aconteceu em seu rosto. E Sun diz que é um ferimento, como de costume. Nisso, de O-Rê, o aconselha a ser mais cuidadoso. Então, os dois se sentam para conversar. E ela conta que ficou sabendo sobre ele ter ido parar no hospital na missão anterior. E Sun explica que ele foi o único a se machucar na masmorra de Han Kie. Nisso, de O-Rê, o indaga se não havia nenhum curandeiro em sua equipe. E ele diz que não. Afinal, todos os outros caçadores eram de alto nível. Portanto, não precisavam de um curandeiro. Mas ao ouvir isso, ela acha um absurdo. Pois poderia haver alguém precisando de cuidados médicos. Mas Sun diz a ela que está tudo bem. Afinal, ele já aceitou que é muito fraco. Então, ele nota que já está na hora deles entrarem. Nisso, um dos caçadores propõe a ser o capitão dessa missão de ataque. E se apresenta como só um shill. E todos, então, aprovam a sua ideia. E dizem que ele é o caçador mais bem avaliado dali. E quanto ao Sun, ele diz que será um prazer conhecer o Sr. Sun. E após fazerem as apresentações, eles entram no portal. E Kim manda o garoto ficar perto deles. Para que ele não se machuque. E quando ele olha para sua mão, Sun vê apenas uma faca com pouco poder mágico. Pois com a sua renda, ele só pôde comprar isso. Porém, ele ergue a cabeça e entra no portal confiante. Enquanto isso, o presidente Goh é questionado sobre a reunião com o governo. E ele relata que foi a mesma coisa. Pois eles querem que eles evitem o Dungeon Break. Além disso, eles exigem que eles forneçam bens adquiridos na masmorra. E o presidente afirma que não há nada de errado nisso. Afinal, eles já ganham a vida vendendo os produtos da masmorra. E Goh explica que os cristais obtidos de feras mágicas mortas. São conhecidos como joias mágicas. Que podem ser vendidas por dinheiro. E voltando para Sun. Ele finalmente consegue encontrar sua primeira joia mágica. Mas logo em seguida, o garoto é atacado por um goblin. Descontrolado. E ele acaba sendo atingido. Porém, o amigo de Kim consegue resgatá-la a tempo. Antes do pior acontecer. E ele manda Jho-He usar a sua magia de cura. Para tratar os ferimentos de Sun. E enquanto ela o cura. O presidente Goh explica que as joias mágicas. Podem ser transformadas em armas mais poderosas. Para derrotar feras mágicas ainda mais fortes. E embora os cristais de mana. Acolhidos da masmorra. Também possam ser armas. Os seus efeitos não são tão eficazes. Quanto aqueles de gemas mágicas. E quanto ao governo. Goh afirma. Que eles querem usá-los como um novo tipo de energia. Pois essas joias são mais seguras. Do que a energia nuclear. E mais eficientes do que a energia hidrelétrica. E as outras. Além disso. Elas causam menos poluição no ar. Do que a energia térmica. Portanto. Essa é a energia verde ideal. E o governo está estudando. Como gerar a eletricidade. Usando as gemas mágicas. E os cristais de mana. Porém. Para conseguir esses itens raros. É necessário que os caçadores os adquiram. E por falar neles. Os caçadores finalmente conseguem acabar com o chefe da masmorra. Enquanto isso. Tio Rê pergunta para a Sun. Se ele teria virado caçador apenas por ressentimento. E antes dele responder. Ela afirma que um dia. Ele irá sofrer uma lesão significativa. Que irá ferir todo o seu corpo. Nisso ele se desculpa. Mas ela diz. Que não quer isso dele. Afinal. Ele está realmente preocupada com o Sun. E então ele reflete. Sobre tudo já estará acabado. Porém. Ele só conseguiu uma única joia mágica. De Rank E. Nessun afirma. Que arriscar sua vida nisso. Não é nem um pouco vantajoso. E bem. O caçador chama todos. Para verem uma determinada caverna. Então eles notam que o local. É bem profundo. E um dos caçadores comenta. Que essa pode ser uma masmorra dupla. Afinal de contas. Mesmo eles tendo derrotado o chefe. O local ainda está aberto. E Kim diz que isso. É um bom sinal. Pois eles terão a chance. De pegarem ainda mais pedras. Nas profundezas dessa caverna. Mas Sun. Acaba com a alegria de todos. Dizendo que nessa situação. Eles devem reportar o ocorrido. A associação de caçadores. Para assim eles receberem as próximas instruções. Do que fazer. Porém os caçadores contestam a decisão dele. E explicam que aquela masmorra. É de rank D. Portanto. Não há com o que se preocupar. Além do mais. Kim conta que o seu amigo. Está com a esposa grávida do seu segundo filho. E ele conseguiu poucos cristais. Só explorando aquela parte da masmorra. E Sun. Diz que entende como eles estão se sentindo. Porém o perigo que há nessa nova parte da masmorra. Ainda é desconhecido. Então. Ele começa uma votação com todos. Para decidirem o que deve ser feito. E após votarem. Eles ficam empatados. Com seis pessoas querendo ir. E os outros seis preferindo não arriscar. Mas Song nota que Sun ainda não votou. E o garoto entende que uma masmorra de rank D. É muito perigosa para o seu nível baixo como caçador. Mas ainda assim. Ele é o único que pode levar dinheiro para casa. Por conta de seu pai estar desaparecido. Então ele se lembra que a sua mãe. Tem despesas médicas muito altas. E a sua irmã. Precisa ir para a faculdade. Nisso o garoto se vê precisando de muito dinheiro. E acaba aceitando seguir a masmorra. Enquanto isso. Um caçador coloca a mão em um cristal preto. E após a consulta. Ele passa por um homem conversando com o Choi. E ele informa que um caçador rank B. E os outros dois rank C concordarem em firmar contrato com eles. E Choi diz a eles. Que irá contratar qualquer pessoa. Independente do sexo. Basta a pessoa ter talento. Porém ele garante que ninguém será mais talentoso. Do que Tia Rain. Da sua associação. Enquanto isso. Dois homens e uma moto. Causam terror na cidade. Até que os dois. São contidos por Rain. Então. Ela devolve para uma vítima. E seus pertences roubados. E ao identificá-la. As pessoas ao redor. Se aglomeram em sua frente. Porém ela fica constrangida. E decide ir embora. Enquanto isso. Os caçadores continuam adentrando mais fundo na caverna. Mas ao notarem que já se passaram 40 minutos. Um dos caçadores o lembra. Que o portal se fechará em uma hora. Depois que o Shefford derrotado. Portanto. Eles só terão 20 minutos. E bem. Sun se desculpa com o Jo-Ri. Pois o voto dele fez com que ela acabasse adentrando na caverna também. Mesmo ela tendo votado contra isso. Porém ela se revolta do mesmo jeito. E diz que ele deveria ser mais responsável. Afinal. Se ele tivesse sido esfaqueado um pouco mais acima. Ele teria sido morto. E ao ver isso. Sun se lembra. Que todas as vezes em que ele quase morreu. Ele foi salvo por Jo-Ri. Então ela diz. Que se ele quiser se reconciliar. Sun deveria convidá-la para um jantar. Enquanto eles discutem isso. Os caçadores avisam. Que eles chegaram até uma sala do chefe. Então o presidente Goh. Faz um discurso. Dizendo para alguns aspirantes a caçadores. Que nem todos irão alcançar o seu objetivo. Ele explica que o portal teve origem há mais de 10 anos. Mas ainda assim. Existem inúmeros mistérios. Sem solução na masmorra. Portanto. Ser caçador. É uma profissão que se ameaça a vida todos os dias. E por esse motivo. Um caçador não pode ser arrogante. Ou prepotente. Caso contrário. Isso pode custar a sua vida. Porém os caçadores seguem entrando na sala do chefe. E logo no hall de entrada. Eles se deparam com inúmeras estátuas. Que aparentam estar ali há séculos. E Sun nota que uma das estátuas. Se destaca pelo seu tamanho. E quanto ao Sun. Ele passa a mão no chão. Encontra um círculo mágico. Então dos caçadores nota. Que uma das estátuas está segurando uma escritora. E ao ler o conteúdo. Ele descobre. Que são escritas com teor religioso. De adoração a um deus. Enquanto isso. Jo-He comenta com Sun. Que viu os olhos da estátua maior se movendo. E após ela dizer isso. A porta atrás dele se fecha. Então dos caçadores se enfurece. E tenta passar pela porta de qualquer jeito. Porém ele acaba morto por uma das estátuas. E ao se deparar com essa morte. Sun fica em choque. Porém esse caçador era bem melhor classificado do que ele. E mesmo assim. Acabou morto em um piscar de olhos. E ao olhar para a estátua maior. Ela de fato move os olhos em sua direção. Nisso Sun comenta. Que está cansado de viver situações de quase morte. Pois em sua primeira missão. Ele se separou de sua equipe. E acabou sendo atacado. E em seguida. Ele também foi ferido por uma fera mágica de Rankia. Além disso. Sun quase morreu de fome. Ao ficar preso em um labirinto. Então ele reflete. Que os caçadores se apoderam de jás mágicas. Para comprar armas. Pois assim eles conseguem matar férias mágicas ainda mais fortes. E assim eles obtêm recompensas ainda maiores. Mas ao olhar para si mesmo. Sun se vê com uma simples faca pequena e barata. Fora que os seus tênis. Já estão mais desgastados. Do que tênis de skatista. E todo esse desespero. Segue sem previsão de acabar. E por esse trabalho ser muito perigoso. Sun constantemente analisa. As brechas pelas quais pode passar. E sair vivo das missões. E por ter essa habilidade. Ele consegue prever o ataque da estátua. E manda todos se abaixarem. E logo após o ataque. Sun fica arrasado. E sem perspectiva. De sair dali vivo. E após a estátua mandar grande parte deles de base. Sun manda todos se abaixarem. Nisso todos ficam ao redor sem reação. E se sentem encurralados. Então Song explica. Que se eles se moverem. A estátua atacará novamente. E ele comenta com Sun. Que se ele não tivesse percebido o movimento da estátua naquela hora. Todos estariam mortos. Nisso o garoto nota. Que o senhor está ferido. Mas Song diz que é capaz de suportar essa dor ainda. Então Sun o ajuda. A parar o sangramento do seu braço. E o senhor explica que Dio He. Não poderia ajudá-lo na situação. Por conta dela ser muito fraca. E é por esse motivo. Que ela só pode participar de ataques. Simples. Mesmo sendo uma curandeira Rank B. Ele relata que já participou de algumas missões de Rank B. No entanto. O desafio à frente deles. Parece ser de Rank S. Ele informa que os mandamentos do templo. De Cartenon. Estão escritos na pedra. O primeiro mandamento. É adorar a Deus. O segundo. É louvá-lo. E o terceiro. É acreditar nele. E de acordo com essa religião. Aqueles que não seguirem esses mandamentos. Não devem ser poupados. Nissum entende que esse tal Deus. Seria aquela estátua na frente deles. E enquanto eles estão passando por esse perrengue. Duas garotas conversam na sala de aula. E Jin-Ah. Conta que o seu irmão é um caçador. No entanto. Ele é apenas um caçador de Rank E. E por ser muito fraco. Ele sempre está ferido. E voltando ao irmão dela. Song comenta com ele. Que eles devem deixar o local. Assim que a situação se acalmar um pouco. Pois ainda que seja difícil. Eles não devem apenas sentarem ali. Esperar a morte. Mas um dos aventureiros decide contrariar Song. E tenta correr em máxima velocidade até a saída. E como esperado. Ele acaba morto. Nissum fica ainda mais aflito. Pois aquela coisa poderia acabar com eles. Em um piscar de olhos. Caso ele quisesse. Então ele pergunta ao Song. O porquê desse Deus não os matar agora. E o senhor explica que esse Deus não quer matá-los. Pois ele é diferente das feras mágicas. Que atacam cegamente. Nisso o garoto se lembra. Que o primeiro mandamento. É adorar a Deus. Então ele caminha em direção a estátua. E manda todos se ajoelharem também. E ao ouvir isso. Song pergunta se o garoto havia descoberto algo. E Song explica. Que se eles manterem suas cabeças baixas. A uma certa altura. Eles não serão atacados. Portanto. Esse aparenta ser o significado do primeiro mandamento. Então todos decidem obedecê-lo. Mas um dos aventureiros continua na dúvida. Se eles realmente sobreviverão apenas fazendo isso. E ao se ajoelharem. A estátua sorri. Maleficamente. Aquele sorriso. Aquele maldito sorriso. Porém. Ela cessa os ataques. Mas Song nota. Que isso ainda não será o suficiente para salvá-los. E após todos se levantarem. A estátua fica de pé também. Nisso. Song se lembra. Que o segundo mandamento. Seria louvar a Deus. Então um dos aventureiros. Se encarrega de decifrar. O que eles precisarão fazer. Ele explica. Que eles estão realizando. Uma pesquisa. Sobre o folclore nacional. Portanto. Ele sabe como louvar a Deus. Nisso. O aventureiro se ajoelha. E começa a fazer uma oração para Deus. Porém. Ele mesmo assim. Pisa no aventureiro. O matando instantaneamente. E nesse momento. Todos correm desesperados. E começam a se espalharem. Então Park se lembra. Que a sua família está esperando o seu retorno. Portanto. Ele deveria garantir a sua sobrevivência. Porém. Ele é partido ao meio. Por um dos cavaleiros. E ao ver isso. Song fica mais confuso ainda. De como deve elogiar. Esse ser que mais parece o demônio. Nisso. Ele começa a analisar os artefatos. Que as estátuas ao redor carregam. Então ele manda todos ficarem embaixo das estátuas. Que estão segurando um instrumento musical. E ao fazerem isso. Todos notam que as estátuas não os atacam. E ao alcançar uma estátua. Song sente. Que deve deixar de orrer ali. E ir procurar uma outra para ele. E no meio do caminho. Uma das estátuas o esmaga. Mas Song consegue seguir em frente. Mesmo se rastejando. E diz que a batalha ainda não acabou. Então ele finalmente alcança uma estátua musical. E comenta que essa é a resposta certa. Para louvar a Deus. E após todas as estátuas musicais estarem fazendo seu papel. Deus se senta ao seu trono. E com tudo já mais calmo de orrer. Vai até Song ver se ele está bem. Mas ao analisá-lo. A garota nota que ele teve sua perna arrancada. Nisso ela se mobiliza para tentar curá-lo. E um desaventureiro diz ao capitão. Que ele tomou uma decisão precipitada. E por isso todos estão passando por esse caos. Então Song se lembra. Que a palavra final para eles entrarem ali foi dele. Portanto a responsabilidade por todas aquelas vidas perdidas. Também é dele. E Song sente que eles estão perdendo tempo discutindo isso agora. Afinal há mais um mandamento a ser cumprido. Nisso a estátua levanta sua mão. Fazendo toda a sala começar a tremer. E no centro surge um pequeno altar. E Song explica que mitologicamente. Isso significa um ponto para se fazer uma homenagem. Ou sacrifícios vivos para Deus. E ele os lembra que o terceiro mandamento. É acreditar em Deus. E apenas com essas palavras. Kim entende na hora o que deve ser feito. No caso eles deveriam sacrificar um deles. Nisso ele aponta sua espada na direção de Song. E explica que todas aquelas mortes. Incluindo a de seu amigo Park. Estão na conta dele. Portanto. Ele deveria assumir a responsabilidade. E pagar pelo seu erro com a vida também. Então. Ele acata a ideia. E começa a ir na direção do altar. Porém Song se lembra que todos ali tem culpa do que aconteceu. Pois muitos votaram em sim. Para adentrar em um local. E ao chegar próximo ao altar. Uma chama surge. E Song pergunta ao garoto. Se há mais alguma coisa que ele deve fazer agora. Nesse ele entende que Deus não quer um sacrifício vivo. Então ele pede ajuda para ir até o altar. Fazer uma verificação. E ao chegar lá. Song pergunta se o garoto descobriu algo novo. Ele diz que não. Porém ele explica. Que talvez apareça alguém para salvá-los. Se eles esperarem ali. Pois aquele é o sétimo dia depois que a masmorra foi criada. E no sétimo dia. O portão ficará totalmente aberto. Fazendo com que feras mágicas. Possam ter acesso fácil ao mundo dos humanos. E por esse motivo. Eles devem derrotar o chefe. E fechar o portão dentro do prazo. Portanto. Se eles falharem ali. Esse deus estátua. Irá parar no mundo deles também. E chegando no hospital. Jin Ah vai até o quarto de sua mãe. Ver como ele está. E comenta sobre o último exame nacional que realizou. E voltando ao conflito com Deus. Sung explica que eles devem iluminar o número correspondente de chamas que há ali. Pois só assim. Eles saberão o que irá acontecer. E de repente. A porta se abre. Em seguida as estátuas começam a caminhar na direção do centro. Isso deixa os aventureiros aflitos e confusos ao mesmo tempo. Então. Joe refeche os olhos com medo. Mas Sung. A manda não desviar o olhar. Pois se fizer isso. As estátuas se aproximarão mais ainda. Portanto. A missão deles é não tirar os olhos das estátuas. Enquanto eles fazem isso. Um dos caçadores acaba cedendo ao medo. E decide correr a porta. Embora os portões tenham se fechado um pouco. Sung nota que ela conseguiu escapar. E isso deixa Sung confuso. E analisando a situação. Ele nota que as chamas azuis vão se apagando com o tempo. E já as chamas laranjas. Elas se apagam. Quando alguém deixa o altar. Então ele recapitula na sua mente. Que o primeiro mandamento é a adoração. O segundo é louvar a Deus. E o terceiro mandamento é acreditar em Deus. E levando tudo isso em consideração. Ele deduz que essa porta deva ser uma armadilha. Feita para uma falsa esperança para eles. Nisso Sung acredita. Que essa armadilha tem o objetivo de testar a fé deles em Deus. E então. O aventureiro que estava segurando solta Sung. E corre para a porta. E o garoto alerta a todos para não saírem mais. Caso contrário. Isso criará um ponto cego. Porém Sung não entende o que ele quer dizer com ele. Você pede para o garoto se explicar. Mas ele pede apenas para eles se manterem ali. E não desviarem seus olhares das estátuas. E ele explica que a chama azul é um temporizador. Que ao chegar ao fim. Eles serão libertados para escapar com segurança. Porém Sung diz que uma outra coisa pode acontecer. Quando as chamas se apagarem. Completamente. No caso. Eles podem ficar trancados ali para sempre. Mas ainda que ele não saiba o que de fato irá acontecer. Sung diz ao garoto. Que eles só sobreviverão graças a ele. Pois mesmo ele sendo mais fraco. Ele foi o que mais soube lidar com a situação. Então ele explica que há uma família esperando por ele. Portanto a sua vida não poderia acabar ainda. No entanto. Ele manda os dois saírem dali. Porém a sua dedução. É que a porta se manterá aberta. Caso uma pessoa fique na área. E ele afirma que os dois. Com mais jovens. Deveriam sair vivos dali. Porém. Johei afirma que não consegue se manter em pé. Pois. Ela precisou se esforçar muito. Para estancar o sangramento de Sung. Então o garoto. Manda o senhor pegar Johei. E deixá-lo sozinho ali. Afinal. Ele não conseguiria salvá-la no estado em que está. Mas ao ouvir isso. Ela começa a entrar em negação. Nisso. Sung. Agopeia sutilmente para apagá-la. E o garoto. Manda ele levá-lo embora o quanto antes. Pois o tempo está acabando. E após eles irem embora. Sung fica aliviado. Pois ele será o único que irá morrer. Então ele pega a espada. Que um dos aventureiros deixou para trás. Isso coloca em posição de combate. E afirma que irá levar ao menos uma das estátuas. Junto com ele. Perto da morte. O bicho vira um leão né. E ao atacá-lo. Sung consegue se esquivar do primeiro golpe. Mas logo acaba sendo arremessado para longe. Ele reflete sobre ser sempre o mais fraco. Porém. Ele afirma que ao menos deu o seu melhor. Para tentar passar por isso. Então ele tem seu braço arrancado por uma das estátuas. E no meio da luta. Sung se queixa. De não ter sido mais egoísta. Afinal. Eles são os que mais se beneficiam. Além do mais. O garoto se lembra. Que também tem uma família ele esperando do lado de fora. Nisso ele é arremessado para cima do altar. E Sung sente que se enganou esse tempo todo. Pois assim como os outros. Ele também queria sobreviver. Então. A estátua ergue sua espada para o ataque final. E de repente. Tudo fica escuro. E uma notificação. A respeito de uma missão secreta sois. Dizendo que o garoto teria apenas 2 segundos para aceitá-la. E então. Ele decide aceitar a missão. Depois de ser ocorrido. Sung acorda no hospital. Mas diferente de antes. Agora. Ele tem o seu braço e a sua perna de volta. Além disso. A perfuração que ele teve no peito. Também sumiu. Então Sung se questiona. Se tudo aquilo foi apenas um pesadelo terrível. Nisso. Dois homens entram no quarto. E um deles se apresenta como o Wo Jin-Chu. O administrador da equipe de vigilância da associação de caçadores. Já o seu acompanhante. Ele se apresenta como Kang Tae-Chik. E ao notar que ambos são pessoas importantes. Sung pergunta. O que eles querem com ele. Então Jin-Chu. Diz que irá chamar o médico dele. Antes de mais nada. E ao explicar em tudo. Sung descobre. Que ficou três dias desacordado. Já Jo-Hei e o senhor Sung. Ambos ficaram bem após o acidente com as estátuas. No entanto. Sung perdeu um braço. E como resultado disso. Ele provavelmente irá se aposentar como caçador. Enquanto ali Jo-Hei. Ela ficou traumatizada com tudo que presenciou. Então ela passou a receber tratamento psiquiátrico. E Jin-Chu sugere que ela também não volte mais a ser uma caçadora. Nisso. Ele informa que apenas seis pessoas voltaram com vida dessa dungeon dupla. Que eles descobriram de repente. Embora a vida dos caçadores de fato sejam postas em risco. Muitas vezes. Ainda assim é muito raro ver um desfecho tão trágico como esse de agora. E quando a guia da White Tiger chegou ao local. Após serem avisados pelos sobreviventes. Eles encontraram Sung no chão. E o levaram com eles. Já as estátuas e o templo relatado pelos sobreviventes. Eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio. Que provasse a existência de alguma dessas coisas. E para deixar tudo mais estranho. Jin-Chu afirma que nenhuma das vítimas. Foram inconscientes em seus relatos. Portanto. Todos realmente tiveram a mesma visão. E estavam falando a verdade. Além do mais. Jin-Chu afirma que se houvesse algum indício de que relatos. Fossem contraditórios. A suspeita cairia sobre o grupo de Sung todo. E dito isso. Ele pergunta se Sung teria despertado uma outra vez. Enquanto ainda estava no templo. E ao ver isso. O garoto explica que o poder de um caçador. É determinado pelo seu despertar. E esse poder é imutável. Mas em raras ocasiões. Um caçador pode passar por um segundo despertar. E com isso. Ele cruza os seus antigos limites. E sobe no mínimo para o rank A. Podendo subir até mesmo para o rank S. E analisando a sua situação. Sung acredita que isso possa ter acontecido com ele também. Então os homens lhe apresentam. Um medidor de mana. E o mandam colocar a mão sobre ele. Nisso Jin-Chu. Diz que se eles realmente encontraram monstros mágicos. De nível de morte instantânea. Um caçador de nível baixo. Certamente não teria sobrevivido a esse incidente. E como não há nenhum vestígio de tais monstros. Ele acredita que um caçador de nível A ou S. Deva estar envolvido nessa história. Portanto. A explicação mais plausível para isso. É a de que Sung teria tido um segundo despertar. Mas ao medir a mana dele. Eles descobrem que estavam enganados. Pois a mana do garoto é praticamente a de um civil normal. E ao deixarem o quarto. Jin-Chu comenta que não há como eles explorarem a dungeon. Já que ela desapareceu. Enquanto ao Sung. Ele se decepciona. Pois estava empolgado. Achando que teve seu segundo despertar. Porém. Ele ainda se estranha. O fato de ser capaz de ver uma tela misteriosa. Que não conseguia ver antes. E ao tocá-la. Ele descobre que há uma missão secreta pendente. Chamada de Coragem dos Fracos. E ao ver isso. Sung se lembra que essa mesma tela apareceu para ele. No momento em que ele irá morrer no templo. E no meio disso tudo. A sua irmã aparece toda preocupada. E ela afirma que ele deve tomar mais cuidado. Para não se machucar por aí. Caso contrário. Ele terá que desistir de ser caçador. E Dinhá irá largar a faculdade. E procurar um trabalho para ajudar com a despesa de casa. Nisso. Ele se desculpa. E pergunta se ela também está vendo. Aquele quadro em sua frente. Mas Dinhá diz que não está vendo nada. E então. Ele explica. Que esse quadro é como uma caixa de mensagem de um jogo. Nisso. Outra mensagem aparece. Dizendo que agora. Ele se tornou um jogador. E logo abaixo dessa mensagem. Ele recebe uma missão diária. Chamada de treinamento de força. E mesmo vendo ele falando essas coisas sem sentido. Dinhá fica feliz. Em ver que seu irmão está bem. E ao deixar o quarto. Ela se desculpa com Song Yi. Por ter feito esperar tanto. Enquanto isso. Sung lê o que está escrito no quadro. E descobre que aquele sistema de caixa de mensagens. Foi projetado para auxiliar no desenvolvimento do jogador. E caso ele não cumpra algo que o sistema determinou. Sung será punido. E ao abrir a missão diária. Ele é submetido a fazer vários exercícios. E caso Sung não cumpra todas as exigências. Isso resultará em uma devida punição. Mas ele pouco se importa com esse aviso. E diz que por estar hospitalizado. Ele não terá energia para fazer nada. Enquanto isso. Os dois homens de antes. Comunicam ao presidente. Que o caçador Sung. Aparentemente não teve seu segundo despertar. E embora eles tenham tido sorte. Desse incidente não ter gerado. Um dungeon break. O presidente ainda acha. Que há algo estranho nessa história. Nisso. Jin Shu. Comenta que esse caso de fato. É bem diferente do outro que eles pegaram. Então o presidente sugere. Que eles tratem esse caso. Como algo especial. Digno de mais atenção. Enquanto isso. O superior de Shaen sugere. Que ela participe da próxima raid de rank B. Como instrutora. Mas ao ser surpreendida com essa proposta. Ela diz se sentir insegura com a sua habilidade como instrutora. Mas seu superior diz. Que ela deverá só lutar. Assim como sempre faz. Pois com isso. Todos os novos recrutas. Irão aprender só de olhá-la. Nisso. Ele explica que a sua guilda de caçadores. É uma das cinco maiores guildas do país. Porém em nível internacional. Eles ainda são pequenos. E mesmo os ranks individuais não podendo ser aumentados. Ele ainda deve aprimorar a sua capacidade de combate coletivo. Pois assim. Eles podem se preparar para quando o momento decisivo chegar. E após isso. Um portal misterioso se abre. Em outro canto da cidade. Enquanto Song dorme. Ele é acordado por um enorme estrondo. E por uma mensagem em seu quadro. E de repente. Ele é transportado para um deserto. Nisso uma centopeia gigante surge atrás dele. Com uma áurea assassina. E ao conferir a sua caixa de mensagens. Song descobre que essa é uma missão de penalidade. Para castigá-lo por ele não ter cumprido a sua missão diária. E ao conferir o seu objetivo. Ele nota que deverá sobreviver por três horas. Então ele começa a correr. E enquanto isso. As enfermeiras procuram por Song em todo lugar. E após finalmente passar as três horas. Ele retorna para seu quarto. Cansado. E acaba apagando. E no dia seguinte. Ele acorda melhor. E sente que não irá demorar muito para ele receber alta. E enquanto isso. O superior chama de ouro para uma raid. E então ele explica que uma porta de rank D. Apareceu em Rappi de Ong um outro dia. E com isso. Todas as guildas ficaram preocupadas. Porém ele diz que entenderá o lado dela. Caso de orrer o Pit por não ir. Nisso ele informa que Song já acordou. E assim que fica sabendo dessa notícia. Ela vai até o hospital visitá-lo. Então ela ouve das enfermeiras. Que ele está correndo do lado de fora. E ao se sentar para recuperar o fôlego. Song comenta. Que desde os quatro dias que está consciente. Ele aprendeu algumas coisas. A primeira. É que essas telas não são fruto da sua imaginação. Pois ao completar a missão diária. Ele recebe três tipos de recompensa. No caso ele recebe uma recuperação total. Para aliviar o seu cansaço. Em seguida Song ganha mais alguns pontos de atributo. Que o deixa muito mais poderoso ao usá-los. E por fim. Ele também tem as telas de habilidade. E inventário. Nisso Song afirma. Que o seu mundo se tornou algo muito bizarro. Pois em sua mente. Tudo isso parece um videogame na vida real. E bem. Ao voltar para o hospital. Ele recebe a última recompensa da missão diária. No caso. Uma caixa de loot aleatória. E ao abri-la. Ele se depara com uma chave. E isso deixa levemente surpreso. Afinal. Até o momento. Ele só estava conseguindo itens inúteis dessa caixa. E ao ler mais sobre essa chave. Ele é informado que ela serve para transportá-lo. Até uma dungeon instanciada. E embora ele não saiba o que isso quer dizer. Song acredita que ao menos. Essa missão sirva para deixá-lo mais forte. Enquanto isso. Os civis são informados. Sobre as condições atuais do portal. No caso. Haviam aparecido novos portais de Rank D. Em determinados locais. Enquanto isso. Song vai ao quarto de sua mãe visitá-la. E então. Ele tem uma memória de quatro anos atrás. Onde ele socorre a sua mãe. Ao perceber que ela estava desacordada. E chegando no hospital. Os médicos informam que a doença de sua mãe. É conhecida como descanso final. E essa é uma doença que teve origem. Com o aparecimento dos portais. E as teorias levantadas sobre ela. Deduzem. Que a doença é causada pela exposição contínua à mana. E o médico afirma. Que o máximo que pode ser feito. É mantê-la viva em coma. E após isso. Song se lembra também. De quando foi aprovado para ser um caçador. Nisso. Ele volta para casa empolgado. E diz a Jin Ah. Que agora ele poderá pagar pelo tratamento da mãe dele. Porém ela acha que essa é uma ideia muito perigosa. Então. Quando ele começa a participar das dungeons. Song nota que de fato. É muito fraco para ser um caçador. E por esse motivo. Ele decide colocar todos os seus atributos em força. Para nunca mais. Ter problemas ao ser fraco. E após fazer isso. Song vai até a missão da chave. Eu inseri-lo em uma fechadura flutuante. Ele tem acesso a um portal. Nisso a saída atrás dele se fecha. Porém uma mulher consegue passar pelo portal tranquilamente. Como se ele nem existisse para ela. E ao ver essa cena. Song deduz. Que ele está em uma dimensão diferente. Afinal. Dungeons estanciadas. Não são como as normais. E embora ele nunca tenha experimentado uma dungeon dessas. Ele acredita que elas seriam como portais vermelhos. Então ele se lamenta. Pois achou que poderia deixar a missão. Assim que quisesse. Nisso. Song se lembra. Que até mesmo os monstros de Rank E. São difíceis para ele derrotar. Portanto ele acredita. Que será muito difícil terminar uma dungeon sem nenhum aliado. Mas ainda com medo. Ele decide agir. Pois agora não há mais volta. E ao descer as escadas. A sua confiança se esvai rapidamente. E Song fica aflito. Olhando ao redor. E de repente três goblins partem para o ataque. E em meio ao conflito. Ele acaba tendo a sua mochila tirada dele. Porém Song consegue acertar um dos goblins fatalmente. Nisso. Os outros dois voltam a tentar matá-lo. Mas ele acaba com ambos facilmente. E após o combate. Ele nota que está bem mais forte do que antes. No entanto. Um outro monstro aparece e o desarma. E ao analisar melhor ele. Song afirma que esse lobo. É muito mais poderoso. Do que os goblins que ele acabou de enfrentar. Então as suas pernas começam a tremer. Em seguida. O lobo parte mais uma vez ao ataque. Então. Quando aquele lobo que apareceu. Avança mais uma vez. Song consegue desviar facilmente. E sente que seu corpo está mais leve do que antes. Porém. Ele ainda é intimidado por seu medo. E se vendo nessa situação. Song decide contra-atracar o lobo. Nisso. Ele nota que aumentar o seu atributo de força. Fez total diferença. Mas ainda assim. Ele acredita que seu monstro em sua frente. Ainda é muito mais poderoso. E após trocar mais alguns golpes. Song nota que não vai conseguir vencer aquela criatura sozinho. Então. Ele pega uma arma mágica do seu inventário. Para facilitar o combate. Ao diferir um golpe de espada no lobo. Ele o mata instantaneamente. Nisso. O garoto se lembra. Que o Kim. Havia comprado essa arma. Por 3 milhões de Wons. Portanto. Song diz ter dado sorte. De ter esse equipamento. Afinal. Ele jamais conseguiria comprá-lo. E nisso. Outros dois lobos vão em sua direção. E quando ele acerta a espada no seu inimigo. Ele prende ela entre suas presas de aço. Porém. Song consegue derrotá-la em sequência. E embora ele ainda esteja com medo. O garoto sente que esses monstros. Não são nada se comparados. As estátuas do templo. E quanto ao outro lobo. Ele decide simplesmente fugir com medo. E quando ele se senta para descansar. Song percebe que subiu para o nível 2. Pois dessa vez. Ele participou de uma luta real. E lutar dá mais ponto para ele. Do que cumprir missões diárias. E ao analisar todos os seus atributos. Ele ainda acredita que o melhor a se fazer. É aumentar a sua força. Pois isso faz mais sentido em sua cabeça. Afinal. Mesmo tendo apenas 32 pontos nesse atributo. Ele já é capaz de sentir o seu corpo mais leve. Então ele especula. Que ao aumentar os seus atributos básicos. Mais pontos ele será capaz de ganhar. No entanto. Ele sente que pode estar sonhando alto também. Pois Song só derrotou 5 monstros pequenos até agora. Nisso. Ele se questiona se algum desses monstros. Tinha alguma pedra de essência. E ao conferir o cadáver do lobo. Song nota que ao invés das pedras. Ele ganha itens. E ao levar em consideração. Que aquelas missões. Seguem a lógica de um jogo. Ele deduz que aquela masmorra. E os monstros dali. Serão diferentes dos que tem no portão. Nisso. Ele nota que há uma opção de loja. No seu inventário. E ao tentar comprar algo. Ele é impedido. Por estar em um nível muito baixo. Então ele decide vender o item dropado pelo lobo. Em seguida. Ele pega a sua espada. De estar decidido. A sair da masmorra. Apenas quando derrotar o chefe. No entanto. Ele nota que não poderá ficar ali por muito tempo. Caso contrário. A sua comida irá acabar. E ao pensar melhor na sua afirmação. Song nota que será muito difícil derrotar um chefe de ranquia sozinho. Mas ele acredita. Que essa história possa mudar. Caso ele suba alguns níveis. E ao pensar nisso. Song também acredita na possibilidade de acabar morto. Antes mesmo de conseguir subir esses níveis. Enquanto o garoto se perde em seus pensamentos. Um grupo enorme de lobos surge em sua frente. E ao vê-los. Song afirma que já sabe como é morrer. Portanto. Ele não terá medo de enfrentá-los. Nisso uma batalha se inicia. E ao matar alguns lobos. Song diz que não pretende matá-los rápido demais. Pois isso o faria se sentir culpado depois. Enquanto a batalha continua. Os cidadãos notam alguns portais estranhos na cidade. E clamam para que a associação cuide disso o mais rápido possível. E voltando para a masmorra. Song consegue matar todos os lobos. No entanto. Ele nota que a sua espada já está no limite. E logo irá se partir. Nisso ele comenta que até mesmo as armas mais caras. Acabam sendo descartadas bem rápido. Ao serem usadas em dungeons. Dito isso. Song acredita que deve parar de explorar a dungeon por ali mesmo. Afinal. Em meio aos itens que ele conseguiu. Song também adquiriu uma pedra de teleporte. Mas ao pensar melhor. Ele fica na dúvida se volta ou não. Pois ele sente que jamais terá outra chance. Antes de ficar tão forte e tão fácil. Além do mais. Song não sabe o que acontecerá com essa dungeon. Caso ele use a pedra de teleporte. E ele deduz que ela possa desaparecer. Sem deixar rastros. Assim como o evento de tempo limitado de um jogo. E com isso ele nota. Que acabou se metendo em algo que mal consegue compreender. Porém ele decide continuar seguindo em frente da masmorra. Enquanto isso. John Hay recebe um telefonema da associação de caçadores. E eles a informam que aquele portal da cidade. Deu um dungeon break. E por isso. A associação está atrás de caçadores. Para lidarem com esse problema. No entanto ele informa que o seu grupo. Está com falta de healers. E voltando para o Song. Ele nota que conforme o seu nível vai subindo. Mais fácil fica derrotar os monstros mágicos. E ao reparar no texto sobre a cabeça deles. Ele nota que aquela caixa mudou de cor. E analisando todas as cores. Song descobre que a cor branca. Significa que o inimigo é fraco. Já a cor laranja. Significa que o inimigo está no mesmo nível que ele. Enquanto a cor vermelha. Ela significa que a criatura é muito mais forte. Nisso ele repara que antes. Os lobos tinham a cor vermelha em suas cabeças. Mas agora ela está branca. E Song deduz que isso ocorreu. Por ele ter ficado mais forte. Mas ainda assim. Ele acredita que o seu nível atual. Não será o suficiente. Para derrotar o chefe da masmorra. E ao chegar nas escadarias que levam o chefe. Song se sente intimidado em continuar. E além do mais. Ele acredita que não tem como subir mais o nível. A partir dali. Fora que a sua espada está para quebrar. E mesmo com tudo isso. Contra. Song decide seguir em frente. E chegando lá embaixo. Ele nota que aquela estação. É bem diferente da que ele conhece. E quando ele menos espera. A criatura surge do nada. E o ataca. Fazendo com que a sua espada se quebre ao meio. E ao ficar cara a cara com o monstro. Song sente que a sua espada. Não terá chance contra as escamas da fera. E lutar sem armas. Também não será possível para ele. E com isso ele deduz. Que a melhor opção. É procurar alguma brecha na defesa do inimigo. Enquanto desvia dos ataques. Porém ao desviar de alguns golpes. Ele acaba sendo atingido. E Song sente. Que não ficou tão forte quanto imaginava. Nisso ele se pergunta. O quão mais forte ele deve ser. Então surge uma memória do passado dele. Onde um colega comenta. Que as pessoas o chamam de caçador mais fraco da humanidade. Nisso ele manda o garoto ficar mais forte. Para calar a boca de todo mundo. Porém mesmo se lembrando. Que prometeu ficar mais forte. O combate continua equilibrado. Enquanto a cobra bate. Ele apanha. E ao se ver nessa situação de fraqueza. Song nota que só era chamado daquele jeito. Porque realmente era fraco. Então ele diz ter vergonha de si próprio. E ele se lembra. Que todos que possuem muita força. Sempre saem por cima em qualquer situação. Afinal. Quando não se tem força. Nada é possível de ser feito. Sobre os mais fortes. Além disso. Todos te olham com desprezo por ser fraco. E isso não muda só por ele ser inteligente. Criativo e empático. Pois diante dos fortes. Essas características não são o suficiente para salvá-lo. E vendo que ser bom não irá salvá-lo. Song afirma que será mais forte. Afinal. Ele já chegou até ali. E por esse motivo. Ele não deve fraquejar agora. Dito isso. Ele volta a atacá-lo. Porém. A força de vontade em Song. De ser mais forte continua. Então ele afirma que essa cobra. Ainda é muito fraco. Se comparado ao deus. Que ele enfrentou no templo daquela vez. E ao se lembrar. Que aumentou muito sua tribo de força. Song decide usar apenas as mãos para atacar. E ao fazer isso. Ele consegue quebrar as escamas do monstro. E por fim. Ele consegue estrangular a cobra. Até a morte. E vendo. A força que ele adquiriu. Ele acredita que de fato. Ficou um pouco mais forte. Então ele recebe uma adaga. Por derrotar o chefe da dungeon. E lendo sobre a arma. Song descobre. Que ela é feita das presas da cobra. Além disso. Ela possui o dobro de poder de ataque. Da espada do senhor Kim. Fora que ainda tem o efeito de paralisia e drenagem. Já o outro item que recebeu. É uma glândula de veneno. De casaca. Porém. Song diz ter medo de usar esse item. Portanto. Ele deixará esse equipamento guardado por hora. E após isso. Ele recebe um aviso. Informando que a dungeon voltará ao seu normal agora. Pois o chefe havia sido derrotado. E aí. Ao voltar à estação. Ele nota que deve ser muito tarde. Pois não há ninguém na rua. E de repente. Um policial o para. E diz que é perigoso entrar naquela estação agora. Porém. Ao ver a espada na mão de Song. O policial percebe que ele é um caçador. E então ele o leva até o local da batalha. E no caminho o garoto nota que houve uma dungeon break. Por conta. De um monstro ter saído do portal. Nisso o policial informa que está quase tudo resolvido. Mas ainda falta derrotar um monstro gigante. E ao usar a percepção mais apurada. Song consegue identificar o chefe de longe. Enquanto isso. Alguns cidadãos são barrados. Para não se aproximarem da criatura. E um dos agentes pede para que os Healers. Se encarregue de manter o tanque de pé. E um dos caçadores se sente intimidado. Ao notar que a defesa da criatura é muito alta. Além do mais. Eles notam que falta no grupo. Alguns caçadores que usem magia. Então o Song observa toda a calamidade de longe. E nota que aquele time foi montado às pressas. Portanto. É natural que eles não trabalhem bem juntos. Fora que todos são de rank baixo. E o fato do tanque ser de rank D. Faz com que seja mais difícil deles acabarem logo com a luta. Já os Healers. Eles são dois de rank D. E um de rank B. E ao analisar melhor. Song nota que Jo-Hee também está ali. Nisso a garota ao lado dela. Manda ela curar logo os feridos. E diz que ela deve prestar mais atenção na batalha. Mas ao tentar fazer isso. Jo-Hee se lembra do terror que passou no templo. Então a sua magia acaba se quebrando. Song nota que ela está muito abalada. Mesmo após uma semana daquele ocorrido. Então ele diz que não deve culpá-la por isso. Afinal. Ele também está do mesmo jeito. Porém. Ele pensa melhor. E diz que ele já não é mais o mesmo. E então decide ajudar os caçadores. E ele pensa que precisa fazer algo. Para ajudar a quebrar a defesa daquele monstro. Então. Ele pega a sua espada quebrada. E arremessa dali mesmo. E estraçalhando totalmente a defesa que nenhum deles conseguiu quebrar até agora. E vendo que o monstro ficou tão debilitado. Eles aproveitam para ganhar. Enquanto comemoram a vitória. O Tanque estranha aquilo. Afinal a defesa do monstro não foi derrubada por nenhum ataque que eles desferiram. Portanto ele acredita que alguém de fora interferiu na luta para ajudá-los. E se ele repara que uma espada voou na direção deles. E ao ver aquela cena. O Tanque fica impressionado. Afinal alguém foi capaz de quebrar a defesa de um monstro muito forte. Sem nem se esforçar tanto. E ao perguntar quem teria lançado aquilo. O policial informa que foi um caçador. Mas ao olhar para trás. Ele nota que o garoto desapareceu de repente. Nisso o Tanque deduz que a espada tenha sido atirada. Por um caçador de rank alto. Então o Jorre olha para trás. E sente que viu o Soong por ali. E quanto a ele. Ele também diz estar impressionado com a sua força. E revela que não esperava fazer todo esse estrago com tão pouco. Portanto ele acredita que o Golem já estava bem enfraquecido. Pois só isso explicaria esse acontecimento. E numa das salas do hospital. Dois enfermeiras conversam sobre Soong. E elas comentam que mesmo ele sendo de rank E. Ele tem um corpo muito bonito. Ele não aparenta ser tão forte. Mas quando ele está sem camisa. E nisso uma delas vai ver como ele está. Então ela se depara com ele sem camisa treinando. Então ela fica toda decorada. E pede desculpas para ele. Mas segue reparando nos músculos incríveis do garoto. Nisso Soong pergunta exatamente o que aconteceu com ele. E ela o manda apenas comparecer à recepção para concluir todo o procedimento. Então ele agradece a ajuda da enfermeira. E segue seu caminho. Mas antes ela pede para ele passar suas informações de contato. Basicamente já dando em cima do paciente. E ao ver isso. O garoto deduz que ela iria lhe enviar os resultados do teste para ele por mensagem. Portanto ele decide passar o seu contato. Enquanto essa papelada toda se desenrola. Baek e Honho dá uma entrevista a um programa de TV. Então a repórter inicia um assunto sobre os caçadores Baek. Então ela comenta que só existem sete pessoas no país que são caçadores de classe S. Dito isso. Ela pergunta mais sobre o que um caçador faz quando não está mergulhado em uma masmorra. E Honho responde que eles costumam treinar todos os dias. Afinal isso é algo essencial na vida de um caçador. E ao ouvir isso. A repórter afirma que essa rotina é muito pesada. E Honho afirma que ele já tem o hábito do treino desde a época do seu antigo trabalho como bombeiro. Afinal, por conta de um pequeno erro dele, os seus amigos podem se machucar. E isso o deixa ainda mais motivado para treinar. E evitar o máximo prejudicar seus colegas. Nisso Jin A decide desligar a TV. E ao ver o seu irmão acordado, ela avisa ao Sung que há comida na geladeira. Mas ao olhar para seu irmão, ela nota que ele está treinando muito seu corpo ultimamente. E além disso, Jin A percebe que ele aparentemente está ficando mais alto. Dito isso, ela arruma suas coisas para ir à escola. Enquanto ao Sung, ele teoriza que só ganhou músculos por conta do seu status. E ao abrir a janela de status, ele nota que há alguns pontos de subir de níveis disponíveis. Então, ele fica na dúvida de qual atributo aumentar. E de início, ele decide colocar os pontos em força para aumentar o dano de seu ataque. Porém, Sung diz que se o ataque não acertar, isso não adiantará nada. Portanto, a chave para acertar um golpe está na sua velocidade. E por ele já ter força física o suficiente, ele usa seus pontos em atributos de agilidade. Nisso, o proprietário do imóvel liga para ele, cobrando o aluguel. E diz estar disposto a esperá-lo. Caso, estaria difícil de conseguir o dinheiro. Porém, Sung diz que irá pagá-lo imediatamente. E ao voltar a pensar em si, ele se questiona se aquelas mudanças em seu corpo seriam parte do seu novo despertar. E quanto ao aluguel, ele acredita que dará para pagar tranquilamente. Basta ele matar alguns goblins. Afinal, Sung já os considera monstros de nível baixo. Então, ele procura por trabalhos em seu celular. E lê que precisará ir até um portão de alto escalão. Porém, Sung afirma que ele não conseguirá passar por nenhum bom portão. Pois ele está no ranking E. Dito isso, Sung acredita que pode subir sua classificação. Para sim, conseguir passar por um portão melhor. Mas ele nota que se acabar se destacando demais, ele irá chamar muita atenção. E Sung comenta que um caçador aumentar o seu nível tão de repente é um assunto desconhecido. Portanto, isso o fará se destacar muito. Consequentemente, atraindo a atenção de todos para ele. E Sung afirma que uma pessoa que se destaca acaba sendo derrubada em algum momento. E no meio de suas reflexões, ele recebe uma mensagem. E ao chegar na guilda, ele se encontra com um homem chamado Hwang Dong Su. Nisso, um outro cara vai até eles e diz que conhece o Sung pelo apelido A Arma Mais Fraca da Humanidade. E ao ouvir isso, Hwang Dong Su se desculpa pelo garoto. Mas Sung diz que é de fato um caçador de ranking E. Ou seja, um ranking muito baixo. Então, Hwang informa que ele pode pegar o trabalho de correspondência de números tranquilamente. Afinal, ele só vai precisar segui-los. E dessa vez, eles irão até uma masmorra de ranking C. No entanto, para entrar nesse local, eles devem estar acompanhados de no mínimo 8 caçadores. E ao menos a metade deles deve ser de ranking C. E Hwang explica que Sung não irá lutar. E por isso, ele também não irá receber nenhuma parte do dinheiro que eles adquirirem com essa missão. Mas ainda assim, ele está disposto a dar uma pequena quantia fixa pela participação do garoto. Então, Sung compreende tudo e pergunta o que precisará fazer. Nisso, Hwang diz que ele irá carregar a bagagem de todos. E ao notar que eles estão sem um healer, Sung se questiona se eles realmente estão pensando em seguir adiante assim. E Hwang explica que é muito difícil para um grupo independente conseguir um healer. Porém, mesmo com esse obstáculo na frente, ele e a sua equipe seguem cumprindo raids sem nenhum healer. Nisso, o garoto acaba achando uma loucura a formação daquele grupo. Então, Hwang pede para Sung assinar o contrato. E a primeira cláusula diz que ninguém ali se responsabilizará por nada que acontecer dentro da masmorra. Mas ainda assim, ele assina aquele contrato. E em seguida, um aventureiro de Rank D chamado Yo Jin-ho vai até ele. E diz que também está ali apenas para preencher cota de membros, para explorar aquela masmorra. Nisso, o garoto diz ao Sung para ele ficar tranquilo. Pois ele irá garantir a sua proteção enquanto estiverem na missão. E dito isso, eles seguem em frente. E no caminho, Jin-ho e Sung conversam. Converso. Então, o garoto pede para Sung não ser tão formal. E ao conversarem um pouco mais, Jin-ho comenta um pouco sobre uma polêmica envolvendo uma empresa próxima. Porém, Sung permanece calado. E então, o garoto sente que acabou falando demais sobre um assunto desinteressante. Nisso, eles finalmente chegam a um portal que leva a masmorra de Rank C. E ao notar o tamanho do portal, Jin-ho se sente intimidado. E pergunta se eles ficarão bem. Nisso, Sung explica que o tamanho do portal não importa. E sim, o poder mágico que vem de dentro dele. Afinal, é isso que a associação mede para fazer a classificação. E ele explica que as dungeons perigosas de Rank B ou maior ficam a cargo de guildas maiores. Já de Rank C para baixo, são mais tranquilas e oferecem menos riscos. E ao ouvi-lo falando, Jin-ho nota que Sung é de fato muito experiente. Mas ainda assim, ele afirma que nunca entrou em uma dungeon de Rank C antes. E ao adentrar o local, que o Huan usa sua magia para iluminar o campo de visão deles. E então, todos estranham aquela masmorra, pois não há monstros e nem luz. E ao analisar esses pontos específicos, Sung se lembra brevemente do Templo Kartenon. E quanto ao Jin-ho, ele fica na dúvida do que seria aquela pedra brilhante. E Sung explica que elas são rochas que emitem uma luz fraca. E elas são responsáveis por cobrirem as paredes e o chão. Fazendo com que haja luz em determinada masmorra. A nisso, Jin-ho entende que é uma pedra de essência. A qual só é possível de se conseguir através dos monstros mágicos. Já as pedras de mana, elas são adquiridas ao minerar nas dungeons. E por fim, tem a pedra brilhante, que ilumina a caverna. E ao seguirem mais adiante, o garoto estranha o fato de não ter nada ali. E isso ele pergunta se existem dungeons sem monstros mágicos. Porém, Sung pede para Jin-ho fazer silêncio. Então, ele ouve o som de alguns monstros. E dito isso, os outros aventureiros também sentem a ameaça se aproximando. E Sung afirma que os monstros que estão por vir são do tipo inseto. E ele também alerta que eles estão vindo do teto. E quando os monstros partem para o ataque, Jin-ho se põe à disposição para proteger Sung. E então, Huang atrai a atenção dos monstros para ele, com a sua habilidade de provocação. E após isso, um outro aventureiro carrega sua magia. E joga toda contra os inimigos. Criando um enorme incêndio no local. Eu vê-los em ação. Sung nota que todos são muito bons trabalhando juntos. E com isso, ele deduz que esse grupo já trabalha juntos há um bom tempo. Porém, com a falta de um healer, eles acabam precisando usar mais força bruta no combate. E quanto ao Jin-ho, ele nota que o garoto compensa sua falta de habilidade com seu ótimo equipamento. E embora eles estejam mandando bem, Sung ainda sente que tem algo errado. E após exterminarem todos, Huang manda eles pegarem as pedras de essência o quanto antes e dividirem entre eles. Enquanto isso, ele vai até Sung o parabenizar. E diz que ele foi de grande ajuda quando os alertou a tempo de onde viria o ataque dos monstros. Nisso, ele pergunta como Sung sabia que eles iriam ver de cima. E o garoto afirma que foi apenas o seu instinto agindo. E quanto ao outro membro do grupo, ele chama a atenção de Huang. E diz que aquele ferimento nos insetos não parece ter sido feito por espadas. Então Huang deduz que os insetos teriam tido alguma batalha territorial com outros monstros. E levando isso em consideração, o aventureiro comenta que há monstros ainda mais fortes por ali do que esses insetos. Enquanto isso, Sung comenta com Jin-ho sobre os equipamentos dele ter custado muito caro. E o garoto explica que seu pai é quem lhe deu esses equipamentos. Afinal, ele queria ver seu filho mandando bem na sua primeira raid. E sabendo disso, Sung diz que por algum motivo, algo o preocupa. Portanto, ele pede para o garoto tomar cuidado. Enquanto a Yun-ho, ele segue treinando. E deixa todos os outros alunos da academia surpresos ao estraçalhar uma pedra gigante com um único golpe. E após bagunçar o local todo, ele pede para alguém limpar a sua área de treino. E voltando à masmorra, Jin-ho se lembra de quando Sung falou a respeito da classificação mágica daquela dungeon. E embora o local fosse grande, ele ainda é praticamente vazio. Então ele comenta que deve ser difícil para Sung carregar a bagagem de todos em uma dungeon tão extensa. Porém, ele afirma que está bem com isso. Afinal, ser pago para nem precisar lutar é um excelente negócio. E ao continuarem o caminho, Sung volta a se sentir incomodado com algo. Então ele se lembra novamente que seu grupo não possui um healer. E além disso, o grupo precisava de mais duas pessoas para completar o requisito mínimo para entrar na dungeon. E no meio do caminho, eles encontram alguns monstros meio mortos. Nisso, eles deduzem que o chefe da masmorra deve estar próximo. Então, que o Huan toma a liderança e ilumina o caminho. E ao ver o que há em sua frente, Huan deduz que seja a câmara do chefe. E após cortar algumas teias no caminho, o grupo chega a uma sala cheia de cristais de mana. Nisso, Huan se gaba e afirma ao seu irmão que não será submissa a ele para sempre. Pois agora, ele irá pegar todos os cristais da sua frente para fazer a sua equipe de ataque crescer mais. Nisso, Jin Ho pede para ver o contrato de Sung. E vai até Huan. E ele comenta que no contrato de Sung, diz que ele não entra na partilha dos drops de batalha. Portanto, como cristais de mana são minerados e não dropados por monstros, ele também deveria receber uma parte desses cristais. E ao ouvir isso, Huan se dispõe na hora a dividir os minérios com todos. Porém, ele afirma que eles devem cuidar do monstro acima deles primeiro. E ao olhar para lá, eles se deparam com o chefe da dungeon, que no caso é uma aranha gigante. Nisso, Huan explica que eles devem recolher os cristais antes de derrotar a aranha. Pois, assim que o chefe é derrotado, o portal se fecha. Então, eles decidem aproveitar que o chefe está dormindo para pegar todo o minério. Porém, ao descobrir que um dos aventureiros esqueceu de trazer o equipamento para escavar, Huan pede para Jin Ho e Sung esperarem eles ali, enquanto eles vão buscar o equipamento. E com isso, Sung volta a analisar a situação, e nota que só há seis aventureiros em posição de ataque no grupo, tirando ele e Jin Ho. E além disso, ele se lembra que Huan havia dito que eles sempre atuaram em raids com aquela formação de grupo. E levando isso em consideração, Sung acredita que eles já deveriam ter caçadores conhecidos para atingir a cota de oito membros. E enquanto isso, Huan manda que o Huan selar a câmara do chefe com Sung e Jin Ho lá dentro. Então, ao notar a entrada sendo fechada, Jin Ho entende na hora que aqueles caçadores o extraíram. Então, Sung tem uma memória de quando o amigo o alertou sobre haver pessoas mais no meio das dungeons. E por conta de não haver câmeras de segurança nesses locais, muitas pessoas cometem os mais variados crimes por lá, incluindo fazer pessoas de iscas para chefes das dungeons. Nisso, a aranha começa a vir na direção deles. E Sung nota duas saídas pelas paredes. Porém, ele acredita que essa falsa sensação de escapatória também é uma armadilha do grupo de Huan. Então, a única opção que lhe resta é enfrentar o chefe à frente. Dito isso, Sung manda Jin Ho ficar para trás, enquanto ele derrota aquela criatura. Enquanto isso, um dos homens de Huan afirma que eles poderiam apenas ter matado os garotos, ao invés de deixá-los presos. Porém, Huan explica que se eles acordarem a aranha, não terá como escavarem os cristais. Além disso, o seu plano é esperar a aranha terminar de devorar Sung e Jin Ho. Pois assim, ela voltará a dormir e eles poderão entrar lá novamente e extrair as pedras. E para fazer isso, eles descerão pelos buracos deixados no teto, onde a aranha se encontra. Mas ao ouvir o plano de Huan, um dos parceiros pergunta o que eles devem fazer caso a aranha não dorma. Ele responde que ela será eliminada. Além do mais, ele se lembra dos equipamentos caros de Jin Ho e diz que se eles conseguirem recuperá-los, eles podem vender esses itens por uma boa grana. Então, Huan começa a pesquisar qual seria a família do garoto. Afinal, seria muito feio se não comparecesse ao funeral dele. Enquanto a aranha, eles notam que ela está um pouco agitada. Nisso, Huan questiona-se que o Huan seria capaz de enfrentar esse inimigo sozinho. Porém, ele diz que não e Huan comenta que ele também não é capaz de fazer isso. Afinal, a aranha é um chefe muito forte e isso significa que os dois garotos não serão nem pares para ela. Enquanto isso, Jin Ho explica ao Sung que para derrotar um chefe de rank C, ele precisa ser ao menos do rank B. Portanto, o garoto afirma que eles não têm a menor chance de vencer. Ao ver isso, Sung diz que ele realmente está certo. Afinal, mesmo ele tendo todo o seu segundo despertar, ele permanece fraco. Nisso, ele se lembra que a cobra gigante das presas venenosas da dungeon instanciada era um chefe de rank D. Já o Golem, ele aparentemente era de um rank abaixo do rank D. Portanto, esse chefe a sua frente é extremamente mais forte que os últimos dois chefes que ele enfrentou. Porém, Sung não se sente nem um pouco intimidado, pois já ficou muito forte ao ponto de não tremer diante desse chefe. Dito isso, ele parte para cima do inimigo e declara logo que a caçada terá início. Enquanto isso, o presidente da associação comenta com o Jin-shu sobre estar cansado do seu trabalho. Afinal, ele nunca se considerou tão bom em fazer politicagem. Nisso, o Jin-shu comenta que o seu chefe não terá mais compromisso naquele dia. Portanto, ele pede para ele acompanhá-lo numa batalha de treino, pois assim ele poderá relaxar os ânimos. E voltando à luta contra a aranha, Sung continua atacando e nota que o exoesqueleto dela é muito duro. Além disso, o inimigo tem uma força absurda que pode matá-lo rapidamente caso Sung seja atingido. E ao vê-lo lutando, Jin-ho fica assustado. Afinal, Sung definitivamente não luta como alguém no rank E. Então, ele deduz que o garoto tenha falsificado o seu rank de propósito. Nisso, Jin-ho explica que há pessoas capazes de controlar o seu poder. E com isso, eles se registram num rank mais baixo do delas. E quando um caçador é capaz de fazer isso, ele recebe o nome de ranker falso. E Jin-ho se lembra que a maioria desses aventureiros são psicopatas que acabam matando apenas por diversão. Nisso, Sung cai perto dele. E ao olhar para o garoto, Jin-ho fica completamente apavorado. Então, ele se questiona do que está fazendo naquele lugar com aquele cara. E quanto ao Sung, ele se quente de não estar conseguindo causar nenhum dano no inimigo. Afinal, a aranha é muito resistente. E ao olhar os seus status, ele nota que a sua fadiga está aumentando. E Sung afirma que se a sua fadiga continuar aumentando, a sua velocidade consequentemente cairá também. E para evitar um mal maior, ele nota que precisará matar a aranha antes disso acontecer. Dito isso, Sung pega a daga da paralisia e drenagem. E diz que a vitória só depende dos poderes desse equipamento. Então, ele localiza um ponto fraco da aranha e tenta atacá-la. Porém, ela o ataca com ácido antes que ele faça alguma coisa. Então, Sung descobre que o seu inimigo tinha mais uma carta na manga que não havia mostrado. E ao analisar o todo, Sung explica que a aranha possui um casco muito resistente. E também esse ácido. E isso faz dela um inimigo mais forte do que ele poderia imaginar. Além disso, quanto mais tempo ele passa sem conseguir derrotá-la, pior fica a sua situação. Dito isso, Sung planeja começar a se aproximar da aranha o quanto antes. E para conseguir isso, ele utiliza a sua nova técnica de arrancada. E em seguida, atacar em seu ponto fraco. Mas ao ver que não conseguiu fazer nada com apenas um golpe, ele decide acertá-la mais vezes. Enquanto isso, Jin-ho fica de canto assistindo a luta. E se pressiona com toda a velocidade do seu parceiro. Porém, ele se questiona se Sung ainda é capaz de aguentar mais tempo. Além disso, ele também se questiona se o seu amigo é capaz de resistir àquela luta por mais tempo. Enquanto ao Sung, ele acaba sendo paralisado por sua fadiga e jogado no chão. Em seguida, a aranha tenta atacá-lo novamente. Porém, Sung consegue se safar e atinge a aranha consecutivas vezes no olho. Nisso, ela cai no chão já sem vida. E ao presenciar essa cena, Jin-ho fica desacreditada em ver que Sung derrotou o chefe sozinho. Então ele diz ter certeza de que Sung é um ranker falso. Nisso, ele pega um objeto dropado pela aranha e se questiona de quanto vale aquilo. Então, Jin-ho vai até ele e se dispõe a levar todos os equipamentos dele. Incluindo a pedra de essência que ele acabou de conseguir. E além disso, ele passa a tratar Sung como um verdadeiro chefe. E ele oferece um copo de água e em seguida pede para Sung descansar enquanto ele cava os cristais. Então, Sung pensa consigo que ele teve muita sorte por não aceitar a recompensa do teste diário. Pois com isso, ele conseguiu se curar. E enquanto eles estão nessa, Huang e seus homens vão até lá. E se espantam vê-los vivos. Enquanto isso, o Jin-shu diz que o presidente ainda continua em boa forma. Mas o chefe diz que o seu estado atual não chega nem perto de quando ele ainda estava na ativa. E ele afirma que quem melhorou ali foi o próprio Jin-shu. Pois agora, as suas defesas estão mais precisas. E o garoto explica que mesmo não subindo de rank dos treinos, ele ainda pode aprimorar as suas técnicas. Nisso, o presidente afirma que é essencial treinar o corpo e a mente ao invés de exclusivamente os poderes do caçador. Afinal, em uma dungeon, essas qualidades se fazem ainda mais importantes devido ao perigo extremo. Pois nesses lugares é onde a natureza humana mostra seu pior lado. Portanto, eles devem ficar atentos. Enquanto isso, os homens de Huang caminham até os dois garotos. E notam que o chefe foi derrotado. E nisso, eles desdenham dele. E afirmam que o chefe era apenas uma areia grande e sem o menor risco de vida a alguém. E Huang deduz que eles devem ter matado o inimigo com equipamento de Jin-ho. Nisso, um dos homens pergunta o que eles farão agora. E Huang apenas grita para Jin-ho, que gostou do equipamento dele. Então ele pede para o garoto matar o Song. Pois assim, eles poderão pegar as riquezas daquela dungeon toda para eles. Além disso, Huang afirma que só poupará a vida dele dessa forma. Mas internamente, ele demonstra a preocupação em ser atingido pelo equipamento do garoto. Nisso, Jin-ho se coloca à frente de Song. E se alia o seu amigo contra Huang. E de repente, Song recebe uma notificação de uma missão urgente. E ao se distrair, ele acaba sendo atingido por Kill-ho. Enquanto isso, He-jin se encontra com as suas amigas. E ao conversarem sobre a guilda e seus treinos, Uma das garotas comenta sobre seu treino numa dungeon de Rank-A. E diz que tudo acabou em um instante. Pois Sha-in acabou destruindo o monstro de Rank-A muito rápido. E ao verem isso, todo o grupo fica em choque. Especialmente Ki-hun. Pois ele esperava se tornar o próximo capitão do esquadrão de ataque. Nisso, uma das garotas pergunta como vai o show da guilda de He-jin. Afinal, ele também queria se tornar o capitão. E He-jin responde de uma forma cautelosa de que ele não anda bem. Nisso, sua amiga diz que a sua guilda, no caso, é a Tig Branco. Então, eles andam mandando muito bem. Ele explica que atualmente, há muitos lugares com histórias bizarras. Como, por exemplo, esquadrões de ataque com muitas mortes suspensas. Enquanto isso, Jin-ho fica aflito ao ver seu amigo aparentemente morto. E Sung nota que a sua missão é derrotar todos os inimigos que ameaçam sua vida. E ao entender isso, Sung descobre que o jogo quer vê-lo vivo por algum motivo. E para o sistema, ele apenas precisa ficar mais forte. Então, ele começa a se levantar. E Jin-ho fica aliviado ao ver o seu amigo bem. Nisso, Hang manda Kim Ryu atacá-lo sem se segurar. E Sung comenta que naquele mundo, os mais fracos sempre são roubados. Portanto, ele manda todos ali se prepararem. Então, dos homens, vai até Sung. E explica que a situação dele não é boa. Afinal, ele é um ranquier sem muitas habilidades. Mas nisso, quando ele encosta em Sung, ele simplesmente tecea para a cabeça do homem rapidamente. Deixando todos surpresos. E ao fazerem isso, o número de inimigos derrotados aumenta para 1 de 6. Então, Huang se questiona de como um ranquier foi capaz de matar um de seus homens. Pois, mesmo ele estando distraído, ele ainda era um ranquier. E Sung começa a sentir estranho por ter acabado de matar uma pessoa. No entanto, ele afirma que morrerá se não fizer isso. E após ser atacado novamente, Sung mata mais dois inimigos. Nisso, Huang manda Kim Ryu agir logo. Porém, ele é morto facilmente também. E por fim, sobra apenas um inimigo a ser morto. Então, Jin-ho nota que Sung está muito mais forte do que quando lutou contra a aranha. E quanto a Huang, ele fica incrédulo em ver que toda a sua equipe foi massacrada em questão de segundos. Nesse líder dos Kisong estivesse escondendo seu verdadeiro poder. Portanto, só pode ter sido ele quem derrotou o chefe da dungeon. Então, Huang libera toda a sua energia e afirma que é diferente de seus companheiros. Além do mais, ele deduz que Sung estaria cansado. Pois ele acabou de lutar contra um chefe e outros cinco caçadores. Nisso, ele se garante com a sua habilidade de reforço. Pois ela irá proteger o seu corpo da adagla de seu oponente. Porém, ao atacá-lo, Huang é prensado contra o chão. Igual uma barata. E Sung até diz que ele é forte. Porém, afirma que durante todo esse tempo, ele continuou subindo seu nível. Nisso, Huang afirma que Sung certamente não é do Rankier. Então, ele implora para não ser morto. Porém, Sung o lembra que ele tentou matá-lo três vezes. Portanto, Huang não merece sua misericórdia. E como última tentativa de se impor, Huang tenta intimidá-lo ao dizer quem é o seu irmão. Porém, Sung corta sua cabeça antes que ele pudesse pronunciar o nome do sujeito. E ao ver essa cena, Jin-ho começa a vomitar. Nisso, Sung explica que sem o chefe, a dungeon irá se fechar. Portanto, eles devem dar o pé dali. E ao retornarem para a guilda, a recepcionista anota que todos os Rank C morreram. E só restaram Jin-ho e Sung, dois caçadores de Rank inferior. Enquanto ao Sung, ele nota que acabou de receber uma recompensa de sua missão. No caso, é a habilidade Intenção Assassina, que reduz todos os atributos do inimigo pela metade. Enquanto isso, a recepcionista deduz que Jin-ho tenha vencido a dungeon sozinho por conta de seus excelentes equipamentos. Já o Sung, ela acredita que ele tenha se escondido durante toda a missão. E após essa inversão de créditos, Jin-ho vai até Sung e parabeniza pela sua performance na guilda. Mas durante a chuva que acaba de cair, ele se lembra de sua irmã. E fica feliz por ter mandado ela levar o guarda-chuva. Em outro lugar, em outro lado do mundo, alguém nota que algo aconteceu. Enquanto isso, Jin-shul é informado sobre as seis mortes que ocorreram e uma raid de Rank C. E no fim disso tudo, apenas um caçador de Rank D e um de Rank E sobreviveram. Mas, ao ver isso, Jin-shul deduz que os dois tinham fugido do local e só por isso sobreviveram. Porém, o outro funcionário ao lado informa que foi ao contrário. No caso, esses dois caçadores saíram da dungeon após derrotar o chefe. Nisso, ele informa que Yo-jin-ho do Rank D estava vestindo equipamento de alto valor. Então, Jin-shul diz que se ele estiver com alguma suspeita sobre o garoto, basta ir investigá-lo. Porém, o funcionário explica que não estava pensando em fazer nenhuma investigação a respeito. Ele informa que o outro caçador era Sung Jin-yoo. Nisso, Jin-shul se lembra de quando foi visitá-lo no hospital. Enquanto pensa nesse assunto, o funcionário informa também que um dos mortos da dungeon era Hwang Dong-su. Enquanto isso, Sung volta para casa e diz a sua irmã que já guardou uma parte do dinheiro para o tratamento da mãe deles. E ao ouvir isso, ela nota o garoto diferente. Afinal, ele costuma ser muito mão de vaca na maior parte do tempo. E ao sentarem para conversar, ela pergunta sobre a última raid que ele participou. E diz que os companheiros dele devem ser muito fortes, pois Sung chegou em casa sem nenhum machucado. Enquanto ela fala, Sung se lembra de cada um que matou. E afirma que a arrogância dos sujeitos era o seu combustível para seguir os matando sem hesitar. Nisso, ele deduz que ao subir de nível, o seu ego aumentou ainda mais. Pois antes, ele só vivia fugindo de tudo. E ao pensar em tudo isso, Sung começa a se questionar se fez certo em matar aqueles homens. Afinal, eles não eram monstros, mas sim humanos como ele. E ao vê-lo tão distraído, ela pergunta se ele está se sentindo mal. E Sung diz que estava apenas preocupado sobre ter recebido ou não o troco na guilda. E ao dar essa desculpa, ele volta o seu foco a ficar mais forte e não morrer. Pois só assim ele poderá continuar protegendo a sua família. E caso Sung precise matar novamente por isso, ele afirma que assim o fará. Dito isso, ele segue para o seu quarto. E ao tomar mais algumas latas de cerveja, Sung nota que não fica bêbado. Então ele deduz que haja alguma função no sistema que decomponha o álcool. Nisso, ele percebe no sistema uma função chamada bênção, que lhe previne de muitas coisas tóxicas e que comprometem a sua saúde. Nisso, ele se lembra que recebeu essa recompensa após finalizar a dungeon dupla. Então, Sung entende o porquê de seus membros terem sido regenerados tão de repente. E após isso, ele decide ir dormir. Porém, seu irmão acorda e diz que tem um tal de Yo Jin-ho querendo falar com ele ao telefone. Nisso, ele vai até um local para conversar a sós com o garoto. E Jin-ho já começa se desculpando por ter que chamá-lo do nada. Porém, ele diz estar feliz por Sung ter ido ao seu encontro. Afinal, ele é o homem que salvou a sua vida na dungeon. Enquanto a Sung, ele agradece por Jin-ho ter lhe dado as pedras de essência e também por ele não ter contado a ninguém sobre o que aconteceu na masmorra. Nisso, Jin-ho afirma que aqueles homens tentaram matá-lo primeiro. Portanto, eles apenas se defenderam. Dito isso, Sung pergunta o que ele quer. Mas ao ver que o garoto não tem nenhum assunto sério a tratar, ele se levanta para ir embora. Porém, Jin-ho insiste e pede para ele ouvi-lo até o final. Nisso, eles voltam à mesa e o garoto explica que tem interesse em adquirir a licença de mestre da guilda. Mas um dos requisitos para adquirir isso é ter experiência em 20 ou mais raids. E aquela que ele foi com o Sung foi a primeira que ele participou. Nisso, Jin-ho explica que vem estudando muito para herdar a empresa. Portanto, ele se garante na parte teórica. No entanto, ele ainda tem dificuldade na parte prática. E se tornar o mestre da guilda iria ajudar muito a empresa de sua família. Pois o plano de seu pai é criar uma guilda da construtora Yojin. Nisso, Sung explica que as dungeons são muito perigosas. Porém, elas escondem muitos tesouros. Como, por exemplo, as pedras de essência e os cristais de mana. E no caso dos monstros mais poderosos, eles dropam materiais. Portanto, tudo que há nessas masmorras sempre dão dinheiro. Nisso, Sung deduz que Jin-ho e sua família queiram entrar no negócio de dungeons junto com seus próprios caçadores. Então, o garoto explica que seu pai irá coletar um caçador de rank S como mestre. Mas ao ouvir isso, Sung lembra que só existem 9 caçadores de rank S em todo o país. Então, ele acredita que o plano deles é atrair um rank S de outra guilda. Porém, ele recomenda que Jin-ho não faça isso. Pois ele irá acabar comprando briga com a guilda desse caçador. Nisso, o garoto explica que seu irmão não pode se tornar o mestre. Pois ele não é um caçador. Então, Sung entende o motivo dele. Recomenda que Jin-ho só quer adquirir mais experiência para conseguir bater de frente com seu irmão. Nisso, o garoto diz que Sung precisará de parceiros para conseguir entrar em mais raids escondendo seu rank. Além disso, será muito mais vantajoso para ele entrar em raids ao lado de um rank I do que com outros ranks mais fortes. Mas ao dizer isso, Jin-ho se lembra que é uma grande possibilidade do chefe da masmorra ser de rank B. Portanto, se ele estiver errado, os dois estarão em perigo. Mas para recompensá-lo, ele se dispõe a pagar 30 bilhões pela participação de Sung nas 19 raids que ele ainda precisa completar. E ao se deparar com essa oferta, Sung nota que se fosse antigamente, ele cairia de cabeça nisso. Mas agora, ele é o único caçador que pode subir de nível. E com essas condições, a história muda. E por conta disso, ele acredita que vai acabar até mesmo superando o rank S em algum dia. E considerando isso, Sung sente que o valor proposto por Jin-ho é pouco para ele. Além disso, não saber como subir de nível lhe afeta acabará colocando ele em risco ao colaborar com outras pessoas. Então, ele recusa a oferta do garoto. Mas nisso, o garoto diz que se ele lhe ajudar, ele promete guardar o segredo de Sung até a morte. E ao ver isso, ele volta o seu olhar desacreditado para o garoto. E Jin-ho entende a mensagem. E enquanto isso, o Huang pede por mais informações sobre os dois sobreviventes da Raide que tirou a vida de seu irmão. Nisso, ele destrói seu celular em sua mão. E pede para a assistente trazer logo a papelada sobre os dois sobreviventes. E ao pegar os documentos, ele pergunta a ela o que acontecerá caso ele mate uma pessoa em outro país. E Laura explica que em um país onde vigora o tratado de detenção e extradição de caçadores, ele será julgado no país em questão caso mate alguém. No entanto, se o país não tiver essa lei ao seu lado, ele será julgado nas leis do seu país natal. Portanto, ele poderá negociar uma redução de pena com o governo. E ao ouvir isso, Huang pede para Laura abrir um espaço na sua agenda. Porém, ela afirma que uma mudança tão repentina como essa irá afetar a guilda. Então, ele pede para ela reservar um tempo na sua agenda, assim que estiver tudo resolvido. Nisso, ele volta a olhar para os dois sobreviventes da masmorra com muito ódio. E pede para que eles continuem vivos até o dia em que seus caminhos se cruzem. E no dia seguinte, Soong vai ao treino e sua irmã o acompanha. E nisso, ele pergunta o que ela faria se ganhasse 30 bilhões do nada. E ela diz que pagaria o tratamento de sua mãe e investiria em uma faculdade. Então, Soong pergunta o que mais sua irmã faria. E ela diz que guardaria o resto, pois ela não sabe o que fazer com tanto dinheiro. Nisso, ele começa a acelerar seu passo. E ao parar para conferir o seu status, ele decide continuar treinando até o seu limite. Em seguida, sua irmã finalmente o alcança. Porém, ele começa a correr um pouco mais. Ao dar mais alguns passos, ele nota que andou o dobro da quilometragem necessária. E no fim do treino, Soong cumpre o dobro dos objetivos necessários. Então, ele nota que a missão diária do treino passou a se tornar uma missão secreta do nada. E ao terminá-la, ele é posto para escolher a sua recompensa. E Soong decide então ficar com a caixa abençoada. E ao abri-la, ele recebe outra chave. Porém, ele só pode usar essa chave no castelo demoníaco. Uma dungeon de dificuldade S. E ao ler isso, ele logo se assusta. Porém, Soong descobre que nesse local, há um tal elixir da vida. Um item responsável por curar qualquer doença por meio de uma magia poderosa. Nisso, ele vai até o hospital visitar a sua mãe doente. E comenta que seu elixir realmente é capaz de curar tudo. Ele certamente irá atrás desse item. Dito isso, Soong abre o portal dessa dungeon de dificuldade S. E ao refletir mais sobre as informações da dungeon, ele deduz que lá tenha monstros do mesmo nível que ele encontrou na Ilha Juju. Então, ele adentra o local e se questiona se realmente será páreo para os monstros dali. E andando um pouco mais pela dungeon, Soong afirma que está com um pouco de medo. Porém, ele pega sua pedra de teletransporte e diz que usará ela, caso se sinta ameaçado. E ao dar mais alguns passos, ele rapidamente se encontra com a primeira fera, que pula em sua direção. Nisso, Soong afirma para si mesmo que ficará mais forte e que ninguém irá matá-lo ali. Então, ele começa a atacar o inimigo ferozmente. Porém, nenhum de seus golpes faz efeito. E na esperança de contornar essa situação, ele ativa a habilidade Intenção Assassina. Porém, o inimigo cancela sua habilidade, fazendo com que Soong tenha que atacar em sua forma padrão. Então, o monstro ataca de volta, tirando um terço de sua vida em apenas um ataque. Em seguida, a fera usa uma habilidade para dobrar todos os seus atributos. E feito isso, Soong é jogado para longe com um golpe da fera. E ao olhar o seu HP, ele nota que já está na metade. Portanto, Soong usa a recuperação total para evitar ser morto. Em seguida, ele parte para cima da criatura, mas novamente é atacado quase que fatalmente. E enquanto isso, a sua barra de HP começa a ir de arrasta. Então, ele nota que o próprio sistema o avisa repetidas vezes sobre o perigo, justamente para evitar que ele morra. E considerando esse ponto, Soong afirma que aquele não é um segundo despertar qualquer. E analisando a situação em que se encontra, ele decide usar a pedra de teleporte. Mas antes disso, a fera joga a pedra dele longe. Nisso, ele se esconde atrás das escombras e nota que está encurralado. Afinal, se ele tomar mais um golpe, ele está morto. Então, Soong se lembra que ainda tem a loja dos seus status a seu favor. Enquanto ele compra algumas poções de cura, a fera continua o procurando. Nisso, ele decide comprar uma poção de veneno para testar algo. E ao tomá-la, a criatura finalmente o encontra. Porém, Soong nota que o efeito da fúria do inimigo já chegou ao fim. Nisso, ele aproveita para atacá-lo, mas logo em seguida, ele é golpeado até chegar próximo de empacotar de vez. No entanto, Soong segue esfaqueando os olhos da fera, na esperança de derrubá-la. Então, ele consegue finalmente ativar a sua intenção assassina e mata a criatura. E após subir de nível com essa vitória, o seu corpo se regenera. E ao abrir os status, ele descobre que ganhou mais uma chave. No caso, a chave da porta que Cerberus guardava. E além disso, ele também consegue a fórmula do elixir da vida. No entanto, os três itens necessários para fazê-lo só podem ser encontrados no castelo demoníaco. Então, ele sente que essa luta o ajudou a entender os seus limites. Pois se ele entrasse no castelo agora, ele certamente iria ser morto. No entanto, Soong afirma que voltará até lá muito em breve. E ao voltar para o quarto de sua mãe, Soong volta a conferir os itens que precisa obter para fazer o elixir da vida. E então, ele volta a olhar para sua mãe. E diz que talvez conseguirá curar a doença que faz ela viver em estado de coma. Pois ainda que ele não tenha os três ingredientes necessários para produzir o elixir, ele sabe aonde encontrá-los. No entanto, ele também tem a noção de que não pode entrar no castelo demoníaco ainda. Afinal, isso seria o mesmo que assinar com o Vasco por vontade própria. Portanto, Soong afirma que irá subir de nível para ficar mais forte. Então, ele vai até Jin-ho e diz estar disposto a participar das 19 raids Rank C com ele. No entanto, eles deverão entrar nelas sozinhos. Mas ao ver isso, Jin-ho explica que portais de Rank C exigem no mínimo 8 membros para acessá-la. Então, Soong diz que eles contratarão pessoas para cumprir esse requisito. Porém, o garoto continua achando isso tudo muito arriscado. Mas Soong explica que se eles fizerem raids sozinhos, eles poderão cumpri-las sem nenhuma vítima. E isso certamente deixaria o pai do garoto impressionado. E ao ver isso, Jin-ho topa fazer as coisas dessa forma. E se dispõe a fazer os preparativos dos membros extra do portal. Enquanto isso, Tia Hain segue seu treino. Até que, de repente, um homem a aborda e lhe entrega o seu cartão de contato. Enquanto a Jin-ho, ele segue viagem com seu pai. E explica sobre os portais terem começado a surgir há mais de uma década. E por conta disso, o mundo mudou drasticamente. Desde a infraestrutura, economia, mídia e até a política. No caso da infraestrutura, ela não pode mais operar de forma funcional sem o recurso das dungeons. E os únicos capazes de trazer esses recursos vitais para o mundo são os caçadores. Que por sua vez, são supervisionados pela Associação de Caçadores. Uma instituição pública. E no caso, essa instituição os classifica por hunks. E em seguida, passa a supervisionar os seus espaços. Além disso, a organização administra os portais que vão a leilão. E lidam com as dungeons break. Mas no fim, a instituição segue sendo um serviço estatal. E a grande maioria desses recursos das dungeons são coletados pelas guildas. Que muitas vezes, tem como clientes as grandes empresas. E por conta deles adquirirem uma boa parte dos itens das dungeons. As guildas se tornaram muito lucrativas. Dentre elas, estão a guilda Tigre Branco, a ceifadores e a guilda Femme. E também, a guilda dos Cavaleiros. Que no caso, são as maiores guildas do país. Pois, na prática, elas possuem um monopólio sobre os lucros relacionados às dungeons. E para ele, isso está errado e precisa ser mudado. Afinal, esses recursos são muito importantes para estarem apenas nas mãos dos mercenários. Portanto, eles farão um grande favor ao mundo se contribuírem para o fim desse monopólio. Dito isso, o pai do garoto afirma que a construção de sua guilda será essencial para a concretização do seu plano. Embora Jin-ho concorde com seu pai, ele acredita que contratar um caçador de Rank S para atuar com seu irmão é uma empreitada de muito risco. Enquanto isso, Sung nota que seus status não estão contabilizando as ações que ele realiza a mais. Nisso, ele deduz que aquela caixa misteriosa amaldiçoada que lhe foi oferecida na missão secreta está fora do seu alcance no momento. E ao refletir um pouco mais, ele sugere que a caixa de lute aleatória comum possa ter uma chave que leve ele até a dungeon instanciada como antes. Mas ele decide não testar isso. Então, Sung nota que seus atributos estão altos agora. Portanto, aumentar apenas 3 pontos não será tão eficaz para fazê-lo subir de nível. E quanto às dungeons de Rank C, ele ainda precisará esperar o Jin-ho para iniciá-las. Nesse, ele se lembra que ainda pode lutar contra a centopeia da área de penalidade. Porém, Sung se questiona se realmente pode derrotá-la. Além do mais, isso não lhe garante conquistar mais pontos de experiência. E ao olhar o seu celular, Sung nota que há pessoas precisando de caçadores para um portal de Rank D. Então, ele decide se unir com essa turma. Pois, ainda que ele não possa lutar sozinho, isso já irá ajudá-lo um pouco. Enquanto isso, o chefe luta contra o seu funcionário, que logo nota que não é páreo para ele. Nisso, o chefe recebe uma mensagem em seu celular ou convocando para uma missão. Porém, ele demonstra não estar com vontade de ir, pois caçadores de Rank baixo não costumam pegar bom trabalho. E ao ouvir isso, seu aluno lhe aconselha a se aposentar. Então, ele concorda, pois um velho sem um braço, de fato, não ajudaria muito. Além disso, os seus melhores anos já ficaram para trás. Mas, ainda assim, ele sente que deve viver contribuindo para a sociedade até o fim. Enquanto isso, Kim segue sendo um caçador. Porém, a sua esposa pede para ele reconsiderar esse trabalho. Afinal, muitas pessoas morreram na última raid que ele participou. E ele só permaneceu vivo por muito pouco. Porém, ele contesta a sua esposa e diz que não pode reconsiderar isso. Afinal, suas filhas estão estudando. Portanto, eles precisarão de dinheiro. E para tranquilizar a sua esposa, que explica que a associação não manda caçadores de Rank baixo para Dungeons perigosos. E no caso de sua última raid, ela foi apenas uma exceção. Então, ela o entende e se desculpa por incomodá-lo com esse assunto. Enquanto isso, Baek reclama de sua entrevista, pois só perdeu tempo com ela. Mas Choi afirma que ele deixou uma boa impressão, pois as respostas dele foram muito profundas. Nisso, Baek diz que não está ali para ouvir bajulações baratas. Além do mais, ele acredita que aquela entrevista era para ser feita com Choi, em vez dele. Porém, ele explica a Baek que a oferta feita pelo presidente Goh foi direcionada para um caçador talentoso. Portanto, não teria como ser ele o foco da entrevista. Nisso, Baek afirma que Choi não vale muita coisa mesmo e pergunta logo o que ele quer. Então, Choi afirma que tem algo que ele deve saber. No caso, a construtora Yojin está pronta para inaugurar a sua própria guilda. Nisso, Baek explica que já sabe desse plano dessa organização, pois eles tentaram recrutar membros de sua guilda. E ao notar que Baek já sabe de tudo, Choi afirma que só perdeu esse tempo ao falar com ele. Então, Baek manda Choi ir direto ao ponto. Enquanto isso, uma pessoa telefona para Johe e diz que ela sempre foi muito medrosa, até demais para uma caçadora. Além do mais, ela é rank B, portanto só estaria atrapalhando a todos. Nisso, Johe se irrita e desliga o telefone. E diz que mesmo atrapalhando, ela ainda quer tentar ajudar. E quanto a Hain, ela vai até a sala de Choi e informa que foi abordada por um olheiro da construtora Yojin quando treinava. E aparentemente, ela foi recrutada para ser mestre da guilda. Mas ela afirma que recusou a proposta. Em seguida, ela comenta que viu Baek deixando o local. E então, Hain pergunta o que eles estavam conversando. Nisso, Choi se lembra de perguntar a ele o que Baek acha da ilha Jeju. Afinal, desde a raid fracassada, a ilha está isolada e só recebe um reconhecimento de costa ocasionalmente. Fazendo com que o povo não tenha atualizações de qualquer mudança na ilha. Então, ele deduz que as pessoas estejam tentando esquecer a ilha e o terror que ela representa. Porém, ele individualmente afirma que não irá esquecer o que aconteceu naquele lugar. Portanto, o seu objetivo é finalizar a ilha em um futuro próximo. Mas para conseguir isso, ele precisa que Baek e os outros também estejam dispostos a ajudá-lo. Pois eles devem conquistar força, reunir aliados e influenciar a opinião pública. E por esse motivo, Baek está treinando novos caçadores. Nisso, Choi pergunta se ele também não teria motivos para acabar com aquela ilha. Então, ele se lembra de seus amigos. E no dia seguinte, Song decidirá o trabalho. Nessa sua irmã se lembra do passado, onde ele vivia de molho por conta de seus ferimentos. Que sofria ao voltar de cada portal. Mas agora Song garante que é capaz de viver uma vida estável enquanto trabalha como caçador. Enquanto isso, Song anda pelas ruas e comenta que não despertou com poder físico. O que significa que a sua espada é inútil contra monstros mágicos. Além disso, as artes marciais que ele praticou há décadas também são inúteis dentro de uma dungeon. E ao seguir um pouco mais à frente, ele se encontra com Song. E nota que o garoto mudou demais desde a última vez que eles se viram. Afinal, aquela aura gentil que ele tinha já não existe mais. Além do mais, ele afirma que o garoto havia perdido uma perna. Porém, Song diz que ao acordar, a perna estava lá de volta misteriosamente. Mas Song deduz que tinha um curador de rank alto entre os caçadores que o resgataram. E então ele diz estar aliviado em ver Song bem e totalmente curado. Nisso, o garoto pergunta o que ele está fazendo. E Song explica que foi chamado pela associação para uma reunião urgente. E ao chegar no destino, eles notam que a reunião era com todos os sobreviventes do templo. E quando o Kim nota a presença de Song, ele logo vira o rosto. Pois está envergonhado por ter precisado sacrificá-lo naquela ocasião. E conta de Oh-He, ela nota que Song está muito diferente. E no meio da conversa, três presos vão até eles e começam a mexer com a garota. Mas Kang os controla e diz que eles não saíram a passeio. Afinal, eles estão ali para atuarem como caçadores substitutos. E ao ouvir isso, Song se indigna. Pois não quer ter o desprazer de lutar ao lado de criminosos. Nisso, a moça explica que esses caçadores estão ali apenas para reduzir suas penas. Portanto, não irão causar problemas. Então, ela pede a compreensão dele. Pois eles estão em falta de caçadores locais. Entanto, ela afirma que Kang também irá com eles. E por ele ser rank B, ele é limitado. Mas ao menos, será capaz de lidar com três criminosos rank C tranquilamente. Porém, Song continua achando que aquela é uma péssima ideia. E sugere que Joe-He fique de fora dessa raid. Mas ela afirma que também irá. Então, Kang coloca os bandidos em seus lugares. E garante que todos serão punidos caso façam algo de errado durante a missão. Nisso, ele vai até Song. E explica que é o inspetor da equipe de vigilância da Associação de Caçadores. Portanto, ele diz para não se preocuparem. Pois os presos estão sob o seu comando. Dito isso, ele pergunta quem será o líder da raid. Então, Song pede para Song deixá-lo fazer esse papel. E o garoto permite sem reclamar. E o Song o agradece. E diz que sete pessoas morreram no templo por sua causa. Portanto, ele afirma que fracassou muito na proteção de seus companheiros. Mas, graças a Song, seis pessoas ainda conseguiram sobreviver. Nisso, ele o agradece em nome dos outros cinco sobreviventes. Mas, ao vê-lo se curvar, Song pede para ele se levantar. Dito isso, Song segue a liderança da raid. E todos entram no portal. E tudo que acontecer lá dentro, e a partir de agora, vai ser só história. Então, galera, eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão ver. Então, deixa o like e se inscreve. Próximo episódio eu estou trazendo para vocês. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Fui.